...assistem isso mesmo, eu falo ao vivo aqui do Banco de Sangue do Alto Uruguai, que fica localizado na rua 20 de setembro, então próximo à antiga sextas-feiras, então das 9 às 11 da manhã. No primeiro sábado do mês, então, também vai acontecer esse atendimento. Eu volto contigo, Matheus. Ok, obrigado. Obrigado.